Preste muita atenção! Liga Tudo Materiais Elétricos. Só aqui você encontra o melhor preço, atendimento e condições especiais. Ouça agora alguns itens que a Liga Tudo Materiais Elétricos preparou para você em 10x sem juros. Toda a linha de máquinas Makita, Bosch, Dewalt e Black & Decker em 10x sem juros no cartão. E todos os lustres também em 10x sem juros no cartão. E mais, preços e condições especiais em fios e cabos elétricos da marca Sil. E lembrando que nas compras acima de R$ 300,00 em máquinas e lustres, você pode parcelar tudo em 10x sem juros. Liga Tudo Materiais Elétricos. Rua Rui Barbosa, 471, no centro de São Roque. Telefone 4712-8650. Liga Tudo Materiais Elétricos. Olá, estamos chegando com mais informações para você aqui no J.I. Notícias. Lembra esteve em São Roque o Arim Marques. Ele esteve realizando uma palestra para os alunos de marketing da FAC em São Roque. A palestra aconteceu na pousada Casa dos Vargas. Confira agora trechos desta palestra. Já havia o marketing nas tribos locais. Foi o primeiro pensamento. Primeira. Segunda. Na marra. Na marra. Você não vai. Força. Força. O marketing já existia quando os portugueses chegaram. Mas eu vejo também que os indígenas do Amazonas, ele é muito conhecido com o Grand Prix, da... É um marketing nosso fora do Brasil. Mais ou menos isso que eu entendi. Então, vem a outra pegada? Mais? Eles são bravos, né, até agora, belamente, não sei o que, eles pegam e vão lá bravos, né, tiram eles com exército, coisa e tal, mas enfim. Talvez, trazendo isso para o mercado, você precisa meio que ainda ter força, ter graça, ter consciência de que você consegue, de que o seu produto é bom, de que você vai vencer através daquilo, entendeu? Ter a garra, realmente. Caraca, como vocês são criativos. Eu não passei nem perto de nada disso que vocês estão falando. Estou esterilizando. Não estou. Não estou. Não estou. Não estou. O que eu quis dizer, vou lançar um produto novo. O que eu faço? A primeira coisa que eu faço, quando normalmente a gente faz nas empresas, vai buscar o que eu faço para lançar o primeiro produto novo. Isso! E aí, o que eu faço? E eu tenho verba para fazer pesquisa? Você tem o quê? Verba para fazer pesquisa? Não. Ah, e aí? Faço o quê, então, se eu não tenho o canhão laser? Pois é. É. Então, o que eu faço? Eu uso o tacaco gordura, se eu não tenho o canhão laser para fazer. A ideia nossa aqui hoje, nesse bate-papo aqui, é dizer que com o tacaco de gordura também se faz marketing. Não é só com grandes agências de comunicação, com grandes verbas publicitárias, com grandes verbas de comunicação, com softwares maravilhosos de CRM que a gente faz marketing. Faz marketing também com o tacaco de gordura. Então, dá para fazer também com o tacaco de gordura. E aí, então, a gente vai conversar primeiro quem sou eu. Segundo, a gente falar sobre o que eu pretendo passar para vocês com a nossa agenda de hoje, o que é isso da Proctec, e a carreira de vocês a gente vai discutir um pouquinho. Eu vou pular o primeiro e vou no segundo. O que eu pretendo passar para vocês hoje não são conceitos, conceitos que vocês já tiveram todos no curso, na faculdade. O que eu vou passar é dar para vocês a experiência que eu tenho, transmitir para vocês a experiência que eu tenho, a vivência que eu tenho. E é uma grande vantagem que eu tenho, porque conhecimento é a única mercadoria que eu chego aqui e entrego ela todinha para vocês, e saio daqui com ela todinha, ao contrário. Ainda vai acrescentar mais, porque vocês vão me ensinar um monte de coisa. Vocês já me ensinaram o tacaco de gordura. Vocês já me ensinaram outras visões do tacaco de gordura. E até o final da noite vocês vão ter me ensinado muito mais coisas. Então é isso, não esperem conceitos, não esperem mercadologia, não esperem cópia, porque nós vamos passar longe desse povo todo. Não vamos trabalhar ao resto do chão, como diriam os portugueses. Nós vamos trabalhar aqui embaixo, não é lá, estratosfera. Então, já que você ali, pegou, levante-se, por favor. Eles querem me conhecer, então você vai me entrevistar. Ah, pegou a pessoa. Boa tarde, não é? Boa noite, não é? Boa noite, não é? É Ciete Pedrosa, eu sou de Jornal da Economia. Sim. E gostaria de conhecer você. Você pode se apresentar, você pode dizer quem você é, de onde você é, para que você veio, porque... O momento de formação é graduação em contabilidade, pós-graduação em administração, pós-graduação em economia, MBA em marketing e mestrando em psicologia de educação. E aí, vocês vão falar, cara, esquece esse cara que tá querendo com a carreira dele, né? Já ninguém fez com a carreira dele, né? Então, é assim, eu tinha lá meus 18 anos, em 1932, e aí eu ia fazer o quê, né? O que eu vou fazer da vida? E aí, então, eu tenho um cara que é lá no editor. Pô, legal, assim, o negócio de ser um editor. O cara anda de teto, viaja aqui, avião pro Brasil inteiro. Né? Legal. Quero que você faça isso aí. Ah, você tem que ser contadora. Legal, então vamos lá. Fui, fiz o seu celular, passei, não tenho condabilidade. Comecei a trabalhar com Arthur Anderson, que pra mim é uma baita grife, é um troço astronômico, ali não existe mais, já que entrou num rolo com a enrola e não conseguiu sair desse rolo. Mas ela chegou a ser uma 2008 e ela chegou a ser uma 2002, até, pra dizer a verdade. Ah, vai parar assim, não tem. E aí, então, agora não quero mais brincar disso daí, porque já estou trazendo uma clima, ou seja, você vai fazer coisa pra louco e eu quero fazer gestão, eu quero fazer administração. Mas eu fiz confabilidade, eu quero ser executivo de gestão, porque eu tenho que fazer pós-graduação e administração. Falei, legal, vou fazer pós-graduação e administração. Aí, estou como superintendente de administração e com autores de uma empresa chamada Ingevix, que trabalha no mercado de engenharia, projetos de gestão de engenharia de obras, grandes obras, metrô, energia elétrica, tal, right. E aí, eu estou lá discutindo, viajando pro Brasil, discutindo com o Startup, qual é a causa de correção monetária no tempo de inflação. Então, não, não tem nada disso aí, porque eu tenho que fazer economia. Então, vamos lá pra música, fiz uma pós-graduação em economia. Aí, legal, aí, que ótimo, então, já fiz as duas pós, já fiz a graduação, não precisa fazer mais nada, estou tranquilo, inventaram o piado do marketing. Se você não tiver marketing na tua vida, você não vai conseguir fazer nada na sua vida, mas na sua carreira do futuro. Ah, lembro o quê? Eu enviei também, vai fazer faltar na frente se não fizer. Legal, então, junto as duas coisas, fui para o PSP, fiz o MBA em marketing. Ótimo, chega, acabou, não quero fazer mais nada. Depois, eu posso pregação, eu enviei a graduação. Aí, eu falei, na pera, eu posso fazer aula, eu gosto de estar em contato com o povo, eu gosto de estar dando palestras, eu gosto de fazer... E eu pensei, tem que ver, assim, mas o que está por trás de me ensinar? O que está por trás de aprender? Então, a escola de educação. Aí, fui para a PUC fazer um trabalho de escola de educação, que eu não terminei. Entrava muito, não me pergunta por todos os professores que vocês conhecem da PUC. Então, hoje, em termos de formação, essa é a minha formação, e, para 2012, eu vou fazer um MBA em gestão e governança corporativa, na FIA, em São Paulo. Essa é a informação. E não... É, depois é, por isso que eu falo, essa é a minha pergunta para responder. Aí, livro que eu estou lendo. Livro que eu estou lendo é o seguinte... O que eu estou lendo é 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 o que eu estou lendo. Então, essa é a filosofia desse filme do Shinashi E antes desse aqui, o que eu estava lendo é o Carreira Você está cuidando da sua? Esse aqui tem uma outra história também legal para você O que dá para inventar O que dá para inventar numa noite de autógrafo único? Aqui O que dá para fazer? O que o Mark pode inventar numa noite de autógrafo único? Ah, vai ser legal, a gente faz lá, chama um cara para falar Cantar, de repente, pode até cantar Música, bebida, comida, salgadinho, vinho, né? Usa, aluga lá a Casa do Saber Aluga lá de Valeria Cultura Em alguma das suas lojas e tal E faz isso, é legal, ouça um livro Alguém emovou Marketing puro? Não, só que no dia da noite de autógrafo Passa, passa Alguém emovou Alguém criou uma coisa nova Então... A aula da Ravias A aula sobre ela Conhece aqui É... Ela anuncia um livro e de repente você sai de lá do livro com a tua foto Toca no coração, né? Vai lá A atora é amiga minha, Sofia, gosto muito dela E aí, então, estava lá ela, uma dos autores, né? São três autores Então esse livro, inclusive, nós vamos falar dele mais pra frente um pouco depois Obrigado Obrigado Muito obrigado, parabéns pela sua pergunta É... Pode passar nisso também É... Pergunta que faltou O que eu queria ser quando crescei? É aquilo que eu falei Depois eu queria ser administrador, depois eu queria ser... Foi tudo... Mas... O que foi sendo? Basicamente é isso É... Mas eu fui notando, né? Lógico É a vida me levando Isso Deixar a vida me levar e vou passando Não, não, não Mas você se considera um homem de exatas ou... Humanas? Pois é, porque até então você sempre foi... Até a psicologia é totalmente exata Não é? Marketing já deu uma desviada É... Marketing já deu uma desviada É... Pois é... É... Porque é marketing, né? Então... Essa é uma outra coisa... Eu vou falar do livro Mas... No marketing É... Na realidade é assim Eu nunca vou perder o meu viés Até porque como CEO Eu tenho que estar todo dia brigando com o financeiro Eu tenho que estar todo dia Falando em... Falando em... 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 Em custos Em geração de custos Em marketing Em marketing Em preço Formação de preço Descrito com cliente Não vou perder esse viés nunca, né? E até gosto dele Por incrível que pareça Eu tenho que reconhecer Eu gosto de contabilidade O que eu não gosto é de executar a contabilidade A pessoa vai morrer É... Mas discutir contabilidade Aí eu gosto Só que... Vou ser arrogante com vocês Tem pouca gente que conhece contabilidade Que eu reconheço Hoje em dia Porque o pessoal não conhece O pessoal não se aprofunda em nada, né? Tudo... Então... Falando da contabilidade Qual a nossa agenda de hoje Então nós vamos discutir Toda esta... O que o marketing interfere numa empresa Nós vamos falar de mídia impressa Nós vamos falar de feiras Nós vamos falar de mídia impressa De feiras De comunicação Nós vamos falar de tudo o que acontece Numa empresa no dia a dia dela, tá? Eu vou usar o Case Proctec Eu não vim aqui fazer propanagem da Proctec Mas eu vou usar o Case Proctec Para que a gente possa... É onde foi realizado Isso que eu sei de marketing Isso que é esse Case Realmente é um Case de sucesso Isso que eu... Daquilo que está lá Todos nós que estamos lá E aí a gente insere então Falando um pouco da carreira de vocês Essa é a Proctec Pra quem não conhece Aqui é o Case Proctec 44 da Raposo Tavares 25 mil metros quadrados de área Uma empresa que está fazendo Isso que está perdido Faz 34 anos de mercado Essa aqui é a de melhor Féria do Moxarifado Aqui é a produção Aqui é a administração A Raposo Tavares está passando aqui Eu sou um dos fundadores desse Instituto Via de Acesso Marca o nome aí Instituto Via de Acesso Entre no site dele Pra conhecer o trabalho desses caras Nosso Você é um dos fundadores Eu sou um dos fundadores desse Instituto Carrego isso com orgulho imenso Junto com o Rogério Mussack Eu não Mussack chega depois Junto com o Reinaldo Polito Junto com o Paulo Galdencio 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 Paulo Galdencio Do Pernetiro de Abril Que trabalhou muito tempo Foi O Reinaldo Polito O Reinaldo Polito Que é na parte de comunicação Conhecer Pernetivo Não Ele é o presidente do conselho Ah Essa é uma ideia legal para vocês Ó Sabe como nasceu isso aqui? TCC Do MBA de marketing na SPM O Rui Leal, ele era presidente do CIE São Paulo, estava fazendo marketing lá, na hora de fazer o trabalho de conclusão, ele queria fazer isso. O objetivo do Via de Acesso é dar formação acadêmica, dar formação e preparação para jovem de periferia que vai entrar no mercado de trabalho para a menina. Vai entrar no mercado de trabalho, é verdade. E aí não tem formação, você educa para os filhos, eu educa para os filhos, nós ouvimos todos os nossos filhos, mas essa menina...